Gente, esses dias eu recebi uma mensagem aqui no canal 10x10 de uma pessoa que falou que ela infelizmente teve que parar com um projeto social dela de prática do tênis de mesa, né? Tinha montado uma escolinha com objetivo 100% social, né? Com treinamento de graça, tudo de graça pra você poder jogar, mas infelizmente ela não teve condições de continuar por falta de apoio. E isso acontece muito aqui no Brasil, viu, pessoal? Se você muitas vezes não tem um apoio de prefeitura, né? Um apoio de uma iniciativa privada, você levar um projeto de tênis de mesa, você sozinho ali oferecendo treino, tendo que comprar mesa, comprar rede, comprar bolinha, né? Você tendo que manter uma estrutura totalmente gratuita, é um desafio enorme, é muito difícil. E muitas vezes os projetos não conseguem caminhar, né? Uma das coisas que muitos clubes têm feito aqui no Brasil, que eu acho que é o equilíbrio interessante, né? Clubes que são privados, que têm mensalidade, muitas vezes esses clubes colocam algumas vagas pra bolsa pra atleta. E é independente da idade, tipo, não precisa ser só jovem pra conseguir uma bolsa. Às vezes tem até galera que já é mais velha, que às vezes tá sem emprego, tá com uma baixa renda, mas gostaria de treinar, gostaria de praticar. E muitas vezes os clubes, eles oferecem essa bolsa, obviamente, a pessoa precisa ser dedicada, né? O jovem aí precisa ser dedicado, precisa estar treinando com constância, com frequência. Mas muitos clubes que são privados, que têm mensalidade, às vezes esses clubes têm ali duas vagas de bolsa de 100%, quatro, seis vagas de bolsa de 100%. Às vezes o clube funciona praticamente o dia inteiro e em alguns horários o clube tá vazio. E nesses horários pode treinar a bolsa e está com 100% grátis. Então, é uma coisa que eu tenho visto muito acontecer no tênis de mesa, principalmente pra quem não tem apoio, né? Pra quem tá em cidade que é mais afastada, não tem apoio. E é difícil você manter uma estrutura, é difícil você fazer o pagamento de água, de luz, você tem que pagar todos os custos que existem. Muitas vezes as pessoas criam o clube privado e aí dentro do clube privado você abre oportunidade, sim, pra pessoas que são mais carentes, pra pessoas que não têm condições de treinar, de investir, poder treinar com 100% de bolsa, poder treinar de uma forma gratuita, né? Porque assim muitos projetos conseguem ir pra frente. Eu fico bem triste, assim, de ver que existem várias pessoas que querem fazer um projeto 100% social, sem ter custo nenhum pra quem treina, pra quem joga, mas muitas vezes esses projetos eles acabam não indo pra frente porque fica muito, uma sobrecarga muito grande pra quem tá fazendo, entendeu? É uma responsabilidade muito grande, uma sobrecarga muito grande, são muitos custos que você tem, são muitas coisas que você tem que lidar e muitas vezes esses projetos que são 100% gratuito, a pessoa tem que se desdobrar muito, muito, muito pra fazer acontecer. E às vezes o projeto acaba não sendo autossustentável, então fica por um tempo, depois acaba não indo pra frente. É por isso que eu sempre falo pra vocês, né? Vocês que são atletas, vocês que são jogadores de tênis de mesa aí, meu, dá valor ao clube de vocês, tá? Independente se você paga mensalidade ou não, se... Sabe, dá valor, cara, porque não é todo lugar do Brasil que tem clube de tênis de mesa, não é todas as pessoas que têm a oportunidade de treinar, e se você tem essa oportunidade na vida, dá valor, apoia, incentiva, motiva, sabe? Ajuda o clube de vocês, impulsiona o clube de vocês pra que nunca pare de acontecer, entendeu? É muito bonito ver clube fazendo aniversário de tênis de mesa aí, com vários anos de criação e oferecendo tênis de mesa pra várias gerações, isso é uma coisa muito bonita. Só que, infelizmente, muitos projetos que são 100% grátis, pessoal, eles acabam não tendo força pra ir pra frente, porque fica muito, muita sobrecarga pra uma pessoa só, né? Então, é uma coisa que eu vejo muito, às vezes, se você ver que você não vai conseguir sustentar um projeto assim, às vezes você fazer esse híbrido, né? Uma parte, é, uma parte com recursos, né? Com aulas, realmente, tudo mais, e a outra parte com bolsas é algo que funciona bastante, tá bom? Então, muitas vezes aí a pessoa vai estar perdida, vai estar sendo uma luz nesse momento, porque tem pessoas que falam, pô, eu não queria acabar com um projeto de tênis de mesa na cidade, eu não queria, mas, infelizmente, 100% grátis, infelizmente, no modelo sem custo nenhum, não consigo, não é viável, não tenho como suportar. Infelizmente, isso tá além do que eu consigo abraçar, isso acontece demais, tá, pessoal? Ainda mais se você não tem uma ajuda pública, né? Porque, se você tiver uma ajuda pública, você vai ter ali, né, um recurso sendo oferecido pela comunidade, pra cidade, pro bem-estar das pessoas, aí sim, consegue ser autossustentável. Mas, quando é uma iniciativa individual, que é 100% grátis, muitas vezes a pessoa entra nesse cenário, né? Porque os custos, eles não param, né? É sempre despesa, sempre custo. Então, você tem que estar tendo pessoas sempre novas ali, né? E muitos projetos sociais também, eles crescem muito rápido, né? Porque o Brasil é muito carente desses projetos, infelizmente, isso acontece muito, né? Tem muita cidade do Brasil que é muito carente. Quando nasce um projeto bom, ainda mais o tênis de mesa, né? Que você não tem lesão, não tem nada, você consegue gastar bastante energia, bota a cabeça pra pensar, tipo, é muito cativante jogar, né? Então, esses projetos de tênis de mesa, que são 100% gratuitos, normalmente, eles lotam muito rápido. Só que, às vezes, até pra quem tá fazendo, é um susto muito grande, porque lotou, aí os gastos, as despesas começam a ir lá em cima e você não tem receita, né? Então, como é que você vai manter um projeto desse? Então, eu recebi essa mensagem e eu queria trazer essa visão, né? Às vezes, pessoal, fazer esse modelo híbrido, sabe? Aulas que são ali pagas, mas oferecer bolsas, né? E muitos clubes fazem isso, tá? Muito clube privado faz isso. É até uma dica, se você joga tênis de mesa, tem um clube privado na sua cidade e tu tem vontade de aprender, tu tem vontade de jogar, mas você não tem condições no momento, cara, bate na porta do clube, pede uma oportunidade, né? Pede ali, cara, eu vou me dedicar um mês, me dá um mês pra vocês terem confiança em mim e eu me dedico um mês aqui pra poder jogar, tá? Toma iniciativa, tá? E porque acontece muito, pessoal, tem muito clube que, às vezes, fica ali com a bolsa aberta, porque o clube realmente tem que oferecer essa vaga, né, gratuita pra quem realmente vai se dedicar e pra quem realmente vai fazer acontecer, tá bom? Então, eu acho que melhor do que os projetos acabarem é sempre existir a possibilidade de existir um local pra se jogar tênis de mesa, né? Até porque a situação econômica das pessoas, elas mudam, né? Às vezes a pessoa não tem condições, aí ela começa a trabalhar, começa a ter uma renda e tem condições de treinar. Então, às vezes, o que acontece muito, às vezes tem pessoa que paga pra outra pessoa treinar, acontece demais. Às vezes tem uma pessoa que tem mais condições financeiras, às vezes compra uma borracha pra uma pessoa, nossa, eu já fiz isso, já vi pessoas fazendo isso, já... Acontece muito, tá, pessoal? Porque a família do tênis de mesa brasileiro é muito boa, né? Então, todo mundo ali, o máximo possível, você ajuda, mas esses projetos que, infelizmente, se você começou um projeto, ele explodiu e tu não tá conseguindo mais fazer a gestão, às vezes, em vez de encerrar, às vezes mudar pra um modelo híbrido aí, com bolsas e uma parte paga, pode ser a solução pra não deixar o tênis de mesa morrer, tá? Porque eu fico bem triste quando eu vejo alguém que fala que começou um projeto de tênis de mesa, mas teve que abandonar, né? Isso aí é bem triste. Tá bom? Fica esse feedback pra vocês aí, é mais uma luz, né? Às vezes, você tá passando por uma situação dessas, pode ser uma luz aí no fim do túnel, você ter esse pensamento, tá? Deixa um like de vocês, coloca a opinião de vocês aí nos comentários, vamos fazer o nosso tênis de mesa crescer cada vez mais, tá? E a gente se vê no próximo conteúdo, gente. Tchau, tchau.